Quero evitar teus olhos, mas não pude reagir E com a vontade então, acho que é bobagem a mania de fingir Negando a intenção, quando certo alguém nos ouve o teu caminho E te mudou a direção, chego a ficar sem jeito, mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém desperta o sentimento, é melhor não resistir E se entregar, perder a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luzir a madrugada Inspiração, pra tudo que eu quiser Quando certo alguém cruzou o teu caminho É melhor não resistir E se entregar, perder a mão, vencer a minha estrela Complicação, tão fácil de entender Vamos dançar, luzir a madrugada Inspiração, tão fácil de entender Inspiração, pra tudo que eu viver Que eu viver Que eu viver Inspiração, pra tudo que eu viver 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 Que eu viver